Aí galera, beleza? 11 e 21 da manhã do dia 25 de agosto de 2015 Estamos na BR-101, sentido norte, KM66 Já passei Barra Velha, já passei... Estamos já quase chegando aqui em Rio de Janeiro Galera, quero falar um pouquinho sobre esses negócios aí Que o pessoal tá tanto comentando, perguntando pra mim Polícia rodoviária pedindo, a federal pedindo custo móvel pra andar com cozinha Invocando com etiqueta de para-choque E aplicando multa com pneu que não tá com a mesma risca e etc, 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 etc Eu dei dando uma pesquisada aí, isso aí, tem pessoas que vai muito no embalo da internet E acaba postando ou falando bobagem do que não sabe E pelo que eu andei pesquisando, em veracidade das fontes Isso aí não é nada lá de cima do governo, não é ordem da Dilma, não é ordem do Senado, não é nada Isso aí, se você pesquisar e dar uma olhada, você vai ver que não tem nada de ninguém mandando a polícia fazer isso aí O problema é que foi arrochado a polícia federal É, a rodoviária federal tá arrochada Agora só pode entrar com um concurso superior, com um concurso superior E só pode isso, só pode aquilo, só pode aquilo E foram cortados um monte de coisa delas Eu não vou especificar, detalhar o que, por que, como, de que jeito O fato em si É que o governo apertou a Polícia Rodoviária Federal Aí você me pergunta, irmão, o que que nós temos a ver com isso? Eu pergunto a mesma coisa, o que que nós temos a ver com isso? Daí o que que acontece? Eles têm que achar alguém pra se revoltar Porque eles são uma instituição federal Eles não podem lá Fazer greve lá no palácio Coisa toda lá, sei lá por quê Aí o que que elas começam a fazer? Eles vão aplicar ali Ao pé da letra e mais um pouco Vão chegar a criar Coisas que Não existem mais Não pode Aí depois você quer, corre da multa Entendeu? Mas eles querem criar uma revolta Da população, da classe, dos caminhoneiros Pra Encontra o governo Porque o governo tá arrochando ele Vocês podem passarem E repararem Feitos postos da Polícia Rodoviária Federal Onde Vive cheio de placas Ah, esse ano foi aprendido não sei quantos dólares Por melhorias da Polícia Federal Por isso, por aquilo Você vê Eles tão fazendo propaganda E apresentando o trabalho deles Aí como tá tendo um arrocho muito forte neles Eles resolveram fazer isso aí Essa operação Pente fino Pegar tudo Ao invés deles fazer um Se juntar com nós Os caminhoneiros Vou dizer Não, vamos se juntar de uma parte boa Com a classe dos caminhoneiros Pra poder Nós Indicar alguma coisa Não Eles usaram A forma ao contrário Botar os caminhoneiros Contra eles Contra o sistema Pra poder Haver uma revolta Eles pensaram que Vamos fazer o que? Vamos atingir o que? Com o que que a gente mexe? Com o jeito com o caminhoneiro Vamos arrochar eles também Vamos descer o sarrafo deles Em cima de multa E multa Pra que eles invoquem o sistema Vamos afetar o governo Mexendo na ferida Que é os caminhoneiros Então por isso Tá tendo tanta fiscalização Tanto aperto em cima de nós E eles em vez de ser Usar o bom senso E chamar os caminhoneiros Pra trabalhar Junto com eles Pra forçar a barra No sistema Pra melhorar o lado deles Eles resolveram ir ao contrário Eles resolveram Tacar fogo Numa caminhoneirada Pra que os caminhoneiros Se revoltassem Contra o sistema Contra o governo Através da cutucada deles Entenderam? É isso gente Só isso Tá explicado? E por que tudo isso aí? Procure Quem tem mais curiosidade Procure se informar Que vocês vão ver Que é isso E isso aí Eu busquei em fontes seguras Viu? Bem seguras Só não posso citar nomes Mas é O que tá acontecendo É isso aí É o arrocho em cima deles E eles O pau em cima de nós Pra nós Seriam votar contra o sistema Contra o governo Pra poder queimar o governo De uma forma Então o que que eles estão fazendo? Eles estão usando o nós Pra queimar o sistema Beleza? É isso aí Infelizmente é assim Em vez de usar a gente A favor deles Estão usando nós Como escudo Pra poder atingir o governo Informação segura